hoje 3 de junho nós estamos justamente aqui nas dependências da escola chanay né chanay aqui no nova américa e olha você vê essa quantidade de decisões bonita aí mestres contra mestres é um bocado de cara por reta que vieram hoje justamente fazer a importância dessa cultura chamada é capoeira você vê bonito ver que são todos de teixeira tem de prado alguém não tem de prado também então todo mundo aqui vamos lá começando então começando aqui meu doutor o nome e aí o mestre som teixeira de freitas também para precisar o evento do mestre jamaica gostar um pouco da cultura e divulgar a nossa arte a sua qual é a sua a sua instituição é a soção de capoeira raiz de luanda né daqui da cidade estamos aí há 22 anos aí na caminhada aí junto com essa arte raiz de luanda mestre bibiu gente boa gente bonita aqui é o mestre bibiu turma associação associação de capoeira zumbi teixeira de freitas estamos aqui há 42 anos prestando serviço à comunidade e a sociedade jardim dos pássaros jardim dos pássaros a oves aí 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 mestre alemão caderno de capoeira do mestre de norte quilombo aí associação é não é associação de capoeira quilombos 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 que ela perdeu e o tula ali aqui é o mestre turma presidente da associação cultural de capoeira raiz de quilombo de teixeira de freitas eu estou aqui prestigiando esse grande evento do nosso colega, amigo, mestre jamaica que é o professor Sergio de Nova Viçoda Bahia representando aqui fortalecendo aqui o mestre jamaica pelo nosso trabalho vou botar aí na nova nova viçoda também marcando presença aqui para enaltecer vocês são uma família na verdade capoeira é uma família, é união a união faz da força, né mestre? contra mestre longe, Prado, Bahia fortalecendo aqui o evento de mestre jamaica que eu achei aqui para construir o puí não consigo com o capoeira, que cheiro de freitas e região tá bom, meu doutor? professor Luciano Raiz do Quilombo associação associação aí aluna do mestre Jorge agora será que eu podia fazer ao vivo aí alguém depois só me dar umas rabadas aí como é que faz? aproveitar, ah tem mestre aí, vem cá bora, bora já vai, já vai, já vai, já vai já vai, já vai só um momento aí, bicho aí, ligeira, ligeira o jamaica tá aqui te amando aí teixeira de freitas, olha só todo mundo prestigiando o professor jamaica aqui o mestre jamaica tá bom, já chega, obrigado obrigado, obrigado obrigado, obrigado obrigado